Vamos conversar com a nossa principal glândula, que é a hipófise. A hipófise tem três condições. Anterior, a intermédia e a nervosa. Então, quando você olha nesse aumento aqui, você percebe que a porção anterior é maior, a tenda hipófise. Viva em células acidófas e vasófras de tomofófila. Aqui você encontra a camada intermediária. Viva em células acidófas. E aqui a parte nervosa fica em células acidófas e prolongamentos de axófis. Então, aumentando. Olha o danço de vaso sanguíneo aqui. A grana é mais nervosa. Bom, novamente, camada. Servendiaia. Nervosa. Atena hipófise ou anterior. Certo? Bom, então, nervosa. Os núcleos que aparecem aqui são de suicídio. O restante são prolongamentos de axófis de gironômico, tá? A camada intermediária é considerada somente com células basóficas. Muitas células basóficas. Arranjo cordonal. E a camada anterior, o que você vai ver? Células de melinhas. Células? Acidóficas. Células azulzinhas. Células basóficas. Células basóficas. Células com cicatáficas branco, como essa aqui. Células? Cromo significa cor. Fomos, fobia, medo de cor. Certo? Então, uma célula que não se pode cicatáficas. Certo? Cromófoma. Certo? Pronto? É isso aí que se tem que ver. E os capulais. Tá? Lá tem uma célula promófoma. Lá tem uma célula promófoma. Se a cláudula dela está branca, sobrou o músculo. Certo? Certinho? Um mais aqui. Basta dar picado, isso vai ser. Bom, então, nós temos aí uma célula promófoma aqui legalzinha. Aqui também. Certo? Acidóficas e basóficas. Essa é a forma de cá. Hã? Na anterior. A de reforço. Tá? Tá aí. Grândula, suca, renal, uma medular e uma cortical, a cápsula de revestimento descrito contínuo. Você percebe claramente que tem três camadas da cortical. Outra mais escuridinha aqui, uma mais clara e outra mais na remediada próxima da medular. Certo? Então, enquanto a gente vai aumentando, você vai percebendo a característica dessa célula. Essa camada aqui, quando você percebe o maior aumento, parece, às vezes, parece uma organização de glomédula. Certo? Lá do rio. Então, a camada é glomédular. A próxima camada é a fasciculada, porque as células estão alongadas, a forma de fasciculada. E, à medida que você avança, você percebe que ela está mais assim, óbila, essa reticulada. Tá? Depois da camada reticulada, o que você vai ver? Uma camada medular e, quem passa, você não tem que ser a célula assim. É isso que eu marquei isso. Bom, a para-tireoide, eu não cobrei para vocês, certo? Ela é a tireoide 5. Não esqueça a para-tireoide. Aqui é a tireoide. Tireoide 5, certo? Folígonos, tireoide anos, revestidos por um epitelio. O simples, que é a célula folicular, tá? Cheio de coloide. Algo muito é coloide. Algo muito. De real, a gente não tem segredo, certo? Coloide 1,5. Mas, para a pessoa possa confundir com o presídio da seminal, não dá. O presídio da seminal não é assim, certo? Não é que o espaço está cheio de proteína, de sêmen, é muito maior, certo? O epitelio de que você se livre, certo? Não é tão baixo de tudo igual, certo? E você vê camadas de múltiplos, sempre lá na própria. Aqui você não está bem. Não dá muito. Então, é isso aí. Tirei